Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Em o vídeo de hoje, eu vou estar mostrando as minhas lembrancinhas de formatura. E se vocês quiserem conferir como que eu preparei, o que que eu escolhi pra dar pros meus convidados, é só continuar assistindo esse vídeo! E o Vitor imprimiu pra mim aqui no papel fotográfico essas tagzinhas, que eu vou colocar nas lembrancinhas, e agora eu vou cortar, e depois eu vou fazer o furinho, que eu preciso pegar o furador na minha mãe, mas por hora eu vou cortar. Aí eu fiz as tag do tanto certinho das lembrancinhas, e de lembrancinha, por hora, eu comprei esses itens. Então, aqui tem umas balas, caneta, esse pregadorzinho, ó, de corujinha, ó, pequenininho, super lindo, e eu amo corujinha também. E eu peguei esse bloquinho aqui, que ele é assim, ó, ele é de post-it. Então, é um bloquinho de anotação bem diferente, aí eu peguei vários. E agora é só personalizar eles. Eu vou começar aqui com as balas, eu vou encapar eles com papel contact, eu vou passar em volta, acho que eu vou passar esse aqui de madeira, que aí eu passo em volta, e depois eu coloco a parte da personalização. Cortei aqui o tamanho do papel contact, que dá pra envolver todo o house. E agora, eu vou tirar aqui a pontinha. Pra achar essa pontinha, gente, é chata, hein? Mas eu consegui achar ela. Deixa eu vir mais perto, ó. E dou uma dobrada aqui atrás. Vem aqui na parte de trás do house, e eu vou pegar no meio, não vou pegar em cima, não. Aí, pegando aqui no meio, deixando sobrar um pouco de cada lado, assim. E agora eu vou, termino de tirar, ó, e venho enrolando. Aí, a hora que chega aqui, ele fica certinho. E aqui nas pontas, eu vou cortar, fazendo um triângulo em cada canto. Assim. Aí, eu vou e topro. E pra não ficar com essas marquinhas aqui, eu cortei quadradinho, de papel contact, que aí eu vou, tiro aqui também a cola dele. Ó, tirei a cola. E aí, eu venho nessa parte aqui, e coloco, assim, dando um acabamento. E eu faço isso do outro lado, e a malinha, ela fica dessa forma, assim. E aí, depois, é só personalizar com a etiquetinha que eu quiser colocar, com o meu nome, forma, forma anda, algo do tipo, né, formatura, o que eu quiser pôr. E as balas ficaram assim, agora só falta colocar a etiqueta. Né, ó, e ficou bem bonitinho. Tô na dúvida se eu faço isso aqui também, ali com as canetas, ou não. Vou ver, depois eu decido. E aqui também, ó, eu vou etiquetar isso aqui, vou etiquetar a caneta. As corujinhas só que eu vou deixar sem etiqueta mesmo, tá, então elas vão ficar assim. E, ó, tem verdinha, azul, e essa aqui, com rosa e roxinho. São esses três tipos de corujinha que tem. E eu acabei decidindo, né, que encapar as canetas. E eu passei o papel contact, da mesma cor do da balinha, né, esse de madeira. E pra arrematar, eu esquentei no ventilador, no... Eita, no secador de cabelo, pra não ficar levantando a bordinha. E eles ficaram assim, ó, as canetas. Ó, achei que ficou bem bonitinho. E também aí só vai faltar colocar a etiqueta aqui em cima, né, tudo certinho. E eu vou mostrar aqui pra vocês uma mudança de planos aqui nos itens. Eu ia personalizar os três aqui. Eu até cortei aqui já, ó, as etiquetas. Nessa compridinha. E essa daqui. E eu ia colocar assim. Essa aqui aqui em cima. E essa daqui, uma ia vir aqui no house, né, na bala. E uma outra eu ia colocar aqui na caneta, né, em volta da caneta. Só que aí eu tava conversando com o Victor, né, e ele também concordou que ia ficar com a cara muito poluída dentro do pacotinho, né. Tudo isso de etiqueta, mais até guizinha, que ia acabar ficando bem poluído. Então, eu decidi não colocar as etiquetas. Acho que eu não vou colocar nem no bloquinho. E eu aqui já montei um pacotinho. Então, o pacotinho vai ficar assim, dessa forma. Deixa eu tirar esses itens daqui, que agora tá poluindo aqui, né. Então, vai ficar dessa forma o pacotinho. Esse post-it, eu já tinha colado a etiqueta. Até que eu achei que não ficou tão ruim, né. Mas, eu acho que vai ficar melhor sem etiquetinha mesmo. Aí, aqui a tagzinha, a fitinha, que eu coloquei assim, mais curtinha mesmo. Achei que ficou legal. E esse daqui, eu vou pegar pra mim, né. Ou eu vou dar pro Victor mesmo, já que eu coloquei as etiquetinhas. E o restante dos itens, então, vai ser tudo sem etiqueta. Eu acho que vai ficar melhor. Já personalizei o house e a caneta. Então, já deu já uma característica, né. Que... Diferente e tudo mais. E ficou assim, né, o pacotinho. E agora, eu vou montar o restante ali dos pacotinhos, né. É... Pra deixar já tudo certinho, tudo preparado. Então, ficou assim, ó, o pacotinho. Bem fofinho. Coloquei aqui a tagzinha. Obrigada pela presença. O chapeuzinho, né, de formanda. E o meu nome. O lacinho. E esses dois aqui ficou diferente, né, que aí vai ficar um pra mim e outro pro Vitor. Que eu colei a etiqueta aqui. E... Essas daqui, depois, se os meus convidados quiserem personalizar, aí cada um personaliza do jeito que quiser, né. Acho que fica melhor. Eu já deixei com a minha cara aqui o... A balinha e a caneta, né. Coloquei esse pregador de corujinha muito fofo. Aí, tem ele no verde, no azul aqui atrás e o roxinho aqui, ó, também. Que tá muito fofinho. E como vocês conferiram, eu escolhi algo muito simples. Né, eu separei até aqui pra mostrar pra vocês. E ficou muito fofo. Então, é algo que... Pra recordar mesmo e ficar aí de lembrancinha. É... Aqui, como eu mostrei pra vocês aí no DIY, eu fiz dois com a tagzinha, né, da formatura. Aqui no post-it. Esses daqui vai ficar um prêmio pro Vitor. E no dos convidados eu deixei sem o... A tagzinha, né. Sem a etiqueta. Que aí cada um pode personalizar do jeito que quiser. E olha só. Ficou bem bonitinho. Bem com a minha cara, né. Com as coisas que eu usei bastante no período de aula. As coisas que eu gosto. E ficou fofinho aí por causa do pregador de corujinha, né. Eu achei muito fofo esse prendedor, né. E eu espero que ajude vocês aí também, né. Fica de dica também pra lembrancinhas de aniversário, casamento. Não precisa ser algo chique, mas tem que ser algo que mostre a personalidade, né. Da pessoa, do casal. E que seja feito com carinho, né. E com muito amor, né. Que a pessoa que vai receber vai se sentir super feliz, né. de estar recebendo aí um pedacinho do seu carinho. E as minhas lembrancinhas eu coloquei dentro desse saquinho de borboleta que vai ficar mais fácil pra distribuir. Olha só, a estampa é bem bonitinha. E aqui tá todos, ó. Todos estão aqui dentro. Então, na hora que eu for distribuir vai ficar mais fácil dessa forma. E... Olha só que bonitinho. Uhum. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. se vocês gostaram deixe seu joinha, se inscreva aqui abaixo no canal. Deixe um comentário aí também do que vocês acharam dessa lembrancinha. Né, se vocês gostaram ou não. E deixei aqui de enfeite também, né. O meu balãozinho de formando. Né, ele tá até, ó, com canudinho, o chapéuzinho todo bonitinho, né. Será que eu até mando o vídeo aí só lembrancinhas de formatura, né. Então, deixei bem tematizado aqui atrás. E é isso, né. Se vocês gostaram, então, não esqueça o joinha. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!